Namastê Ayur Experience. Vivências em Bem-Estar. Ok? Gravando? Então, a primeira coisa que a gente é importante saber sobre o Yoga é o que é a palavra Yoga. Yoga significa aquilo que te traz uma sensação de união, pertencimento. E a ideia é esse pertencimento é a tudo. Então, a prática do Yoga é para ser uma prática a princípio, a todo o tempo. A gente pode até fazer prática de Yoga Asana, mas a ideia da gente é cada vez mais viver de uma maneira onde a gente se sente integrado ao universo. Como é que o Yoga normalmente foi trazido até a gente? No sistema de Gurukula. O que isso significa? Existia um mestre e um discípulo. Esse discípulo se aproximava desse mestre por várias razões. Durante muito tempo ele convivia com esse mestre. Ele aprendendo os conhecimentos que propiciavam ele se tornar cada vez mais integrado ao universo. Em um determinado momento, tudo indica que existia uma pessoa, e não várias pessoas, mas uma pessoa chamada Patanjali. Ele codificou o que é chamado de Patanjali Yoga Sutras, que são os conhecimentos refinados do Yoga segundo Patanjali. E dentro dessa parte tem uma elaboração de uma metodologia de como você pode praticar isso de uma maneira mais consistente no seu dia a dia. Até então o Yoga não era uma coisa escrita. Ele era apenas descrita. E com o Patanjali isso se tornou uma revolução tecnológica e começou a poder ser disseminado sem a presença direta de um mestre. Foi bom em vários aspectos e em outros nem tantos. No Yoga de Patanjali existem oito componentes principais que a gente chama de Ashtanga Yoga. Os oito membros, as oito pernas do Yoga. Eles basicamente são Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. O que cada uma dessas palavras significa? Pratyahara significa os códigos de conduta que você deve ter consigo mesmo, os códigos de conduta que você deve ter com o Outrain, que não consigo mesmo. As práticas de capacitação do teu corpo físico, capacitação do teu corpo respiratório. As práticas de trazer sua mente para dentro. As práticas de fazer com que sua mente possa se tornar mais focada. As práticas de fazer com que sua mente possa se tornar cada vez menos ator e cada vez mais observado. E, finalmente, as práticas onde o olho que olha, aquilo que é olhado e o ato de observação se tornam uma coisa só. Que é o que a gente chama de Samadhi. Então, isso é uma pincelada bem rápida na proposta do Patanjali. A proposta do Patanjali é que você, desenvolvendo esses oito componentes, cada vez mais vai desenvolvendo graus de consciência, onde uma matéria mais suave e harmoniosa está presente dentro de você. Como nessa imersão a gente vai ter uma vivência muito importante de psicologia védica, aqui a gente vai conversar sobre um conhecimento chamado conhecimento das trigunas. As trigunas talvez sejam a melhor, melhor é difícil, mas sim, a contribuição mais fantástica que o Yoga tem em termos de entendimento de Bhavana. Bhavana é, basicamente, a perspectiva de prisma, a lente pelo qual tudo que entra através dos nossos sentidos acessa a nossa mente. Dentro da perspectiva védica, a realidade fora de você inexiste. Ela é apenas uma projeção da sua mente. A única coisa que é real, que é verdadeira, que é eterna dentro dessa perspectiva, é um princípio de consciência pura que transborda para o mundo material e anima esse mundo material. Então, como é que a gente faz para que isso se torne minimamente mais cognicível pela nossa mente? A gente aumenta a sátua. Então, lembra? Sátua é a nossa palavrinha predileta, por enquanto. É aquilo que traz o atributo de permanência, estabilidade e tranquilidade dentro de nós. Tá? Sátua é aquilo que é permanente, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é extratemporâneo. Lá a característica, tá? Então, para o yoga existem três modulações básicas no universo. Sátua, Hades e Tamas. Tá? Bom, qual a importância disso da nossa vida? A importância é que conforme a gente vai entrando cada vez mais numa modulação mais sátua, tudo que vai ir passando pelo nosso prisma mental é mais passarinho, barulho de cachoeira, sol bonito e final de semana harmonioso. Para o yoga, a nossa mente, ela é basicamente sátua. E tudo que existe fora disso é um estado de decaimento do estado natural da nossa mente. No Ayurveda, assim como os princípios fisiológicos podem degenerar em Vata, Pitta e Kapha, no yoga a mente pode degenerar de sátua em Rádias e Tamas. Então, o que a gente quer no yoga primordialmente? Ter o conhecimento de sátua, Rádias e Tamas. Ok? Então, esse é o ponto. Digo. Mas diferente do Ayurveda, que você busca o equilíbrio desses três elementos, no yoga você busca primordialmente o estado... Então, no Ayurveda, a gente procura ter uma constituição onde o seu ponto natural você anda para lá. Então, por exemplo, você é uma pessoa pita-kafa, suponho. Se a sua constituição é pita-kafa, se você tiver com excesso de Vata, isso vai gerar um problema no teu sistema. Um excesso de Pitta, isso vai gerar um problema. Um excesso de Kafa vai gerar um problema. A tua constituição sendo pita-kafa significa que tem mais chance de você ter problema por excesso de Pitta e um excesso de Kafa do que um excesso de Vata. Quer dizer que você nunca vai ter desequilíbrio de Vata? Não. Você pode muito bem estar tendo um agora, mas a questão não é essa. Bom, então, equilíbrio no Ayurveda significa, se você é, suponho, 60% um, 30% outro e 10% no outro, você está 60%, 30% e 10% é o que é de ideal. Qual é a chance que o que esteja 60% exploda mais rápido do que o que está de 30% e exploda mais rápido do que o que está de 10%? Bom, no Yoga, a gente naturalmente, todo mundo é Sátua. Então, a nossa constituição básica no Ayurveda muda de Vata, Pitta e Kafa, no Yoga, basicamente, a nossa mente é Sátua. O que significa? Se você está aqui, nesse momento, e você está fazendo uma ação, é porque você tem um princípio de irádias fazendo ação em você. Se você para de assistir essa palestra, naturalmente, atualmente, olha a paisagem e fica, ó, como é bela a existência. Isso é um estado Sátua, tá? E toda ação que você precisa fazer é por Ayurveda e todo recolhimento de sentidos que você precisa fazer é por Tamas, tá? Então, esse é ponto 1, beleza? Fizemos a descrição que no Yoga, a mente é composta, basicamente, de Sátua. Ponto. O ideal é sempre a gente manter nesse estado? Então, a gente vai ver isso. Isso é uma ótima pergunta para o seu segundo take. Segundo take. Oi? Ponto 1 é, nossa mente é composta, basicamente, de matéria Sátua. Ponto 2. Ela deve ficar, necessariamente, nisso, sem? Não. Não. Por quê? Porque, sem Rádias e Tamas, a nossa mente fica num estado de completa harmonia, sem comer. Contemplação. Contemplação total. Então, na vida, tal qual o universo se move por Rádias e Tamas, com equilíbrio de Sátua, a gente também precisa se mover por Rádias e Tamas com equilíbrio de Sátua. Um lado é pura agitação, o outro lado é pura letargia. Harmonia está saber swingar entre esses dois polos de uma maneira harmônica, onde o centro seja sátua. Se a gente fica numa vida muito acelerada, fazendo coisa demais, a gente consome demais de energia. Se a gente fica sem fazer nada super parado, a gente não deixa a energia fluir. Então, a gente precisa fazer a energia fluir, a energia ficar parada e, quando não está nenhum deles, simplesmente ficar num estado de bem-estar. Tá? Então, onde é que está esse conhecimento das tribunas de uma maneira mais famosa? No Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é uma canção do Senhor, Krishna, a Arjuna, seu fiel, o escudeiro, o discípulo, o amigo e o querido. E aí, a proposta de Jiria Krishna é assim, num primeiro momento, você deve ter o conhecimento pleno das tribunas. Depois disso, você consegue se libertar da gaiola. Porque pouco importa se a gaiola é de ferro, se ela é de prata ou se ela é de ouro. Se ela é de tamas, se ela é de rádias ou se ela é de sátua. Ela ainda é uma gaiola. Então, qual é o papel do conhecimento do Yoga? Permitir você saber identificar a cada momento o que está preponderando, sátua, rádias ou tamas. Então, por exemplo, está todo mundo aqui sentado, né? Quem está sentado aqui e querendo estar aqui, simplesmente se sentindo bem e, assim, num estado de graça, está num estado sátua. Você vai ver que, provavelmente, isso daqui não é a maioria que está acontecendo. Quem está aqui incomodado com mosquito, incomodado com sol, incomodado com não sei o que que tem que fazer, incomodar não sei o que lá, qualquer coisa que gere ação, está num estado rajado. Quem está aqui num estado de poto, se estiver com um saco. O que eu estou fazendo aqui? Então, tipo, nossa, estou com sono, quero dormir. Eu vou fazer assim, está num estado tamasco. Tá? Todo mundo vai flutuar entre esses três estados. A proposta do Yoga é que, cada vez mais, a gente tem, através daqueles oito componentes que a gente falou e mais outras coisas, a capacidade de, quando está de bobeira, está num estado sátua. Quando está trabalhando, está num estado rajado. Quando está dormindo, está num estado tamasco. E se ter o domínio desses estados e conduzir eles nas partes da tua vida? No Yoga, você não tem domínio de nada. E é por isso que você brilha e vem. O que isso significa? Se vem um helicóptero ali agora e faz som, tem som, horários. O universo manifestou horários naquele momento. Pode ser no helicóptero lá fora ou no helicóptero aqui dentro. O que o Yoga se pretende? Que o estado de observação, o que é observado e quem observa, estejam em consonância. Isso a gente chama de mente equinânime. Sama equinânime de mente. Então, o Samadhi é assim o cucurucu do Yoga. O paramount do Yoga. Quanto mais sátua existe dentro de você, mais o estado de Samadhi transparece. Então, o que a gente quer? A gente quer basicamente assim. Eu estou aqui, mas estou vendo que o mosquito está me clicando e eu estou incomodado com isso. A gente quer observar que eu estou aqui incomodado com o mosquito querendo me clicar. Porque é isso que vai abrir a porta da seguinte percepção. Por que raios eu me incomodo com esse mosquito? Porque no momento em que você tem a capacidade de olhar um ponto e falar o seguinte, opa, esse ponto está fazendo algo em mim, isso começa a ter uma capacidade de ação. Você deixa de estar reagindo e passa a estar tendo a capacidade de ter deliberação sobre o que acontece contigo. Porque até então era só água. Seria então uma auto-observação e em seguida um autoconhecimento prático. O que é esse autoconhecimento prático? É assim, toda hora vê. Ah, agora eu estou mais letárgico. Agora eu estou com mais vontade de mistrejar. Pô, mas antes eu estava me coçando excessivamente e tal. Como é que isso pode? A gente vai ver ao longo do tempo que dessas três gunas saem tudo. Vai sair os panchamahabutas que a gente vai conversar amanhã dos elementos, essa tradução de elementos complicado, dos princípios. Vai sair o que a gente vai chamar depois de doxas. Vai sair o tudo. Então o conhecimento dessas tribunas é a alavanca mó de tudo que você pode fazer. É como se fosse aquela chave do rádio. A MFM tem aquela outra terceira também, que eu não lembro qual é o nome. Mas existe uma outra também de A MFM. Quando você está na chave FM, é impossível de você pegar qualquer rádio ainda. Então o que a gente quer? A gente quer que na nossa rádio mental, cada vez mais a nossa chave tenda para a sátua. Ou seja, cada vez mais a gente está escutando pensamentos harmoniosos, sensações harmoniosas, e emoções harmoniosas. Como é que a gente faz isso? Através de práticas que deixam que o rádios e o tamas sejam dissolvidos da nossa mente. Então isso é uma coisa, outro ponto importante para a gente fechar esse segundo aspecto. No Yoga, você, como a tua mente já é sátua, a única coisa que você precisa fazer é deixar que o tamas e o rádio se dissolvam. Porque a gente não tem energia substancial, a gente tem apenas confusão. Quando você deixa aquilo se acalmar, se você parar de ter peixe se mexendo, ou ter vento batendo na superfície do lado, o que acontece com ele? Para. Então a nossa mente é necessariamente que nem um ave. Às vezes os peixes têm que andar, os peixes estão andando ali, beleza? Esse é o rádio. Às vezes as coisas ficam meio nomeadas, meio obscurecidas. Mas o que a gente quer no Yoga é, primeiro, fazer com que a quantidade de perturbação na superfície diminua, para que a gente possa refletir o divino. O divino, ele já está dentro de você. Basta você parar de bagunçar a superfície que ele já aparece. Ok? Foi? Segundo. Em termos de vivência prática de psicologia védica, em termos do Yoga. A gente vai usar ainda uma parte mais relacionada aos chakras, que está dentro do Yoga também, mas não é dentro dessa perspectiva mais da capacidade de transcendência das bundas. Porque normalmente o Yoga é traduzido como união-universo, né? Mas uma outra perspectiva de definição do Yoga pode ser a capacidade de transcendência das bundas. Ou seja, quando você se centraliza num princípio imanente de consciência pura, quando você, através de prática meditativa, vivencia isso, você consegue olhar tudo o que é transiente de uma maneira transiente. Então, tudo o que é gurno, você consegue olhar e falar, ah, isso é sato, ah, isso é rádios, ah, isso é tamas. Então, o que esse conhecimento do Yoga dá? Ele te dá a régua pra sua vida. Mais que nada. Tudo isso e mais que nada. No sentido de que é muita coisa e também não é nada. Ele te dá a régua pra observar tudo o que é transiente e saber qual caixinha botar. E também, não é essencialmente importante. No sentido de que o objetivo do Yoga é que você tenha um grau de percepção tão claro do que está aqui, e você pode falar o seguinte, tá, isso daqui já não tem mais nenhum desafio, já não tem mais nenhuma graça. Já é perfeitamente compreensível. Eu posso, zerei esse jogo, entendeu? Zerei o jogo, já posso... É pouco frequente, é pouco frequente, é possível. Então, zerar o jogo é além do estado do fato. Sim, isso. Então, assim, no princípio, o que a gente quer aqui? A gente quer conhecer as dicas pra chegar no chefão. O objetivo é você... E isso é uma frase clássica. Mesmo preso dentro de uma gaiola de ouro, você ainda está dentro de uma gaiola de ouro. Ou seja, mesmo que vivendo num estado sático, você ainda está se identificando com uma coisa que é transiente. Tá? Então, qual é o objetivo final do Yoga dentro dessa perspectiva que a gente está conversando agora? Se identificar apenas com o princípio de consciência pura, que a gente sabe que ele funciona da seguinte maneira. Atenção. É... Em termos ligados, só você tem estado de imersão na consciência pura quando você tem tranquilidade, contentamento, suave sensação de expansão e amorosidade e pertencimento. Quando isso está acontecendo dentro de você, já não é mais você. Já não é mais sato, ará, desistão. Mas é só a consciência cósmica. Fica. Tá? Então, o que a gente quer no Yoga? Ter práticas onde essa vivência se torne uma coisa cotidiana. Que se manifeste com mais constantes. Que se manifeste com mais constantes. Que permita a gente cada vez mais perceber que a gente, qualquer coisa que esse agente se identifica fora isso, é besteira. É uma coisa transiente. E é um processo de desapego de si mesmo e renúncio total de vários dados que você tem. Então, você vai estar ali começando a manifestar uma energia muito mais... É, a questão é que quando você ainda está renunciando a algo, você ainda está fazendo algo. E para você estar fazendo algo, ainda precisa de você. Então, cada vez mais... Isso a gente vai conversar um pouco melhor amanhã. Cada vez mais a forma que vai aparecer dentro do teu príncipe mental vai ser alguma coisa super simples. Cada vez menos as coisas... Eu me identifico com as coisas. Então, que é isso que estamos vendo. Estamos vendo, vendo assim... O despertar que gera um sentimento de indiferença total. Desidentificação. É. O Yogi, ele é aquela pessoa que consegue vivenciar tão bem as situações boas quanto as situações ruins. Ele curte aquilo dali como uma brincadeira dos Gunas. Ele fala, nossa, olha só como é que as coisas são tamáticas. Vamos festejar. Olha como as coisas estão sáticas agora. Vamos festejar. Olha como as coisas estão rajásicas agora. Vamos festejar. No sentido de que ele percebe que ele está além das Gunas. As Gunas são uma manifestação desse universo. E não exatamente o universo. Ele está identificando. Isso. A palavra fundamental no Yoga é deixar que a tua identificação com qualquer outras coisas que não seja essa consciência pura e plena se dissolva. Viu qual é o tempo verbal? Se dissolva. Se dissolva. É diferente essa frase toda que você dissolveu. Já é uma outra coisa. Então, para a gente dar uma conclusão agora nesse aspecto, o fundamental é dizer o seguinte. A transição, em termos de evolução espiritual dentro do Yoga, vai de Tamas para Arádias e de Arádias para Sápa. Necessariamente. Ou seja, dá para ir de Tamas para Sápa? Não. Tem que subir a escada degrau por degrau. Basicamente, o que isso significa? E do máximo de separatividade, do máximo de obscuridão e não pertencimento e confusão, terror e mal-estar para alguma coisa do tipo. Alguma capacidade de bem-estar, alguma briga pelo bem-estar, alguma luta, disputa pela felicidade, a possibilidade de fazer as coisas certas, a necessidade de fazer com que os outros façam as coisas certas, até um. Bom, as coisas levam o tempo que precisam levar, o universo sabe para onde ele está indo. A melhor coisa que eu posso fazer é estar bem dentro de mim, no sentido de sentamento, para que as coisas ao redor de mim possam fluir sem eu ficar atrapalhando o universo. É uma entrega, né, que você faz? É uma... É uma dissolução. Você pega uma gota e pinga ela no oceano. O que aconteceu? Você pode chamar isso de entrega. Não? Sim. Mas, entrega ainda é uma palavra que você fez alguma coisa. Você tomou uma atitude. Você ainda tomou uma atitude, tá? Então, a gente vai amanhã, na parte mais prática, estudar o que é um estado tamásico, o que é um estado tamásico ou rajásico, o que é um estado rajásico tamásico, o que é um estado rajásico, o que é um estado rajásico sático, o que é um estado sático ou rajásico, o que é um estado sático, o que é um estado sático e o que é um estado além disso, tá? Então são as oito possibilidades que a gente agora vai pegar a nossa régua, que estava assim, Sato, Ará, Dias e Tamas, e a gente vai botar ela em oito pedacinhos e começar amanhã a praticar isso vivencialmente. Hoje, na prática do Ayurveda, a gente vai fazer uma vivência introspectiva em termos da nossa Constituição que a gente falou antes. Mas amanhã a gente vai entrar num papo um pouco mais. Ok? Então, vamos experimentar. Mais informações, páginas do Facebook Ayurveda Namastê.